Já ganhou fazendo gameplay ou você vai ser o primeiro? Cara, eu não lembro, viu, se eu já ganhei alguma de Lost e de LoL, não ganhei ainda não. Será que vai ser o primeiro, caralho? Fala, galera! E aí, beleza, galera? Como é que vocês estão? O que você fez no seu Xin Zhao, Xin? Eu tenho um mini upgrade no meu Xin Zhao. Como assim, um mini upgrade? Ah, numa skin, sabe, pra ver se tá uma animada. Você mandou skin pras menininhas também da sua friendlist? Ah, só pra uma. Pra namoradinha? Tá pra uma? Não, eu tenho um... Porque como era... Eu tenho de presente pra ela adiantado, sabe? Adiantado como? Antes de você pegar ela, você já deu um presente, é isso? Não, foi só pra você charminho pra ela, né? O Pikachu tá solto. Pois é, galera, estamos aqui com ele, o Takeshi, da Cage, o Lecão, que era da Cage e tá aposentado agora, tô fazendo porra nenhuma da vida, o Brother, que já foi do meu clã antigamente... E ele cortou, galera, porque ele é ouveu três vezes já. O Brother, que foi do meu clã antigamente... É, que também é da Cage, aposentado. O Brother, que já foi do meu clã... O Brother, que já foi do meu clã antigamente... Puta que pariu. E ele, o nosso querido e amado... Xim. Vim das mulheres. Sou. Sou eu. Porra, essa é o Muca vai de exaust, velho. Que exaust, tá louco? É tática nova? Que exaust. Ai, caralho, eu peguei errado. Burris. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, só que não dá, né? E assim, 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 assim. E aí, Lecão, 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 te viro, Lecão? Me viro aonde? Aí, mano. Vai, mano. Caralho, mano. Vai, Lecão, vai, Lecão. É o Muca! Boa! Ô, louco! Dois segundos. Da, dai, da, dai. Não, não, cheirou o traque. É Soraka, mano. Vamos pegar, vamos pegar o Red? É, tá, hein. Vamos, vamos, vamos. Ele já tá aqui, meu. Nossa, os caras tão movendo. Ah, quebrou, 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 quebrou. Quebrou? Quebrou também. Quebrou? Quebrou. Quebrou, velho! Eu confio no Smite, hein. Ah, Smite é como... Caralho, tá... Que que o Xim tá fazendo aqui, Der? Que o Xim tá fazendo aqui? Que é top, hein? Ele veio dar uma força, mano. Pode comer um, come dois, né, velho? Ele veio dar uma força. E o que ele tá ajudando até agora, velho? É, nossa. Vai, tá que achando, vai ser os duas paradas, velho. É, eu também, velho. Como é que é o farm? Como é que vai ser o farm? Quem pegar, pegou? Ah, velho. Não, velho, velho. Pô, cês tão sem ADC, mano. É dois caras com lança. É dois Demaciano brigando. A gente tem cinco ADC, velho. Como assim? E azedou, 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 azedou. Corre, 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 munca, ajuda aqui, caralho. Ah, mano. Munca, cadê você, velho? Cês são fodas, cês tão fazendo merda, não dá. Munca tá fazendo tecnoche ali, velho. Não dá, velho, não dá. Agora não dá, infelizmente, tô fazendo... Tô vi... Ah, velho. Ó, a gente é cacado pelo outro jungler, cara. O nosso tá parado. Não é, cara. Tô fazendo uns bagulho aqui que cê não tá ligado. Tá, ó, eu tenho o South Ignite, tá pronto? Calma, calma. Calma, espera aí, espera aí, eu tô chegando com tudo. Filma aqui, munca. Espera aí, espera aí, eu, espera aí. Ó, espera o munca, espera o munca, espera o munca. Não, o munca vai errar tudo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, Dakão. Vai, 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 tô aqui, tô aqui do jeito. Vai, 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 vai com tudo. Vai com tudo. Boa, munca, boa, munca. Cheguei, cheguei, cheguei com tudo. Cheguei pra tankar. Mata, mata. Mata, munca. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Morreu, viado. Olha a minha vida. Ah, morri. Tá, Shin, deixa o Buxim. Vai, Shin, pega, pega ele, Shin. Agora. Ah, moleque, I'll give you a play. This is Sparta! Eu acho que eu era pra ser minha, né? Mas tudo bem, eu falo só de ser. Ô, Shin, acho que a sua skin não tá te ajudando muito, hein? É, eu acho que não deu muito certo. Esse upgrade que cê deu aí, véi. Ah, mas tem que dar, né? Pra ser o efeito. Hã? Tem que dar pra ser o efeito, caramba. Tem que dar o quê? Uma melhorada, né? Quem sabe. Ah, tá, só que. Ô, sai daqui, munca. Vai se fuder, eu vou ficar... Tô precisando formar. Tem que chão pra tá aqui, ó. Tô chegando, na hora que chegar vira, hein? Na hora que chegar vira, hein? Combinado? Tô subindo, cara. Tô subindo também. Vamos ver o B. Vem, vem, vem. Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Faz o base. Faz o base. Faz o base. Ó o base. Ó o base. Vai, 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 vai. Vai, meu. Ó o base. O belo base. Boa! Você já ganhou fazendo gameplay ou você foi seu primeiro? Cara, eu não lembro, viu? Se eu já ganhei alguma de logic de LOL, eu não ganhei ainda, não. Caralho, mano. Será que vai ser o primeiro, caralho? Será? Porra! Ó o cara aqui, velho! Que isso? Porra, velho. Ah, eu tô desconcentrado. Sabe que eu fico chateado? Vocês tão zoando a gameplay, mano. Sacanagem. Quem que tá zoando a gameplay? Ah, mó sacanagem, velho. Eu tô 3 e 4. Chega uns caras que é pró, não sei o que, pra fazer o bagulho direito. É, eu não sou pró, não. Vocês ficam de roleplay, tá ligado? Aqui, ó. Vem com essa pó de tubarão me comer agora, eu tomo no cu. Corre, viado. Corre, muco. Cara, eu não lembro se eu já ganhei alguma de logic de LOL, eu não ganhei ainda, não. Você vai, Leco. Ah, vai controlou. Só que eu te matar o Sin, Leco. Ah, velho. O Sin não me deu cobertura, velho. Me ajuda aqui, Sin. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Porra, Sin. Ah, velho, o Sin tá parado, velho. Eu tô rindo, caramba. Dá pra solar, Sin? Claro, com certeza. Então eu vou usar o Smite no Nungage, hein? Não. Confia na calma. Você não traga, o que é mais garantido. Vai do time, Rob. Não. Oxi, não. Oxi, você fala um bagulho e faz outro, Chico, você é foda. Oxi, você falou que eu só lava, meu. Oxi, trolou. Oxi. Meu, venho três minutinhos aí de cima aqui. Confia, mas não sei a calma. Eu não queria que você me enganasse. Ah, porra. Caralho, olha o que eu questionou. O maluco tá nessa porra mesmo. Nossa, gente. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai lá, Sin. Porra. Você já ganhou fazendo gameplay ou é isso? Cara, eu não lembro, viu? Se eu já ganhei alguma de logic de LoL, eu não ganhei ainda não. Que de LoL eu não ganhei ainda não. Tô, tô. Foda-se, eu não vou por... Tá triste? Tô, eu não vou por essa merda no ar. Foda-se. Não aguento mais perder no LoL. Ser zoado, ser humilhado. É triste. Foda, mano. Cada derrota eu... Fico mais triste. Olha os caras perguntando. Vai postar gameplay? Não, filho da puta. Não. Não. Só posto. Só posto. Quando eu ganho. Tchau. 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 Pronto. Pois é, galera. Essa foi a gameplay. Agradeço. Esses grandes amigos filha da puta que eu convidei. Vai tudo tomar no cu. Vai tudo tomar no cu. Pelo menos deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? Tchau. Tchau. É nóis. Valeu, viadões. Não, deu mal o caralho. Vai tudo tomar no cu. Não, deu mal o caralho. 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 Obrigado.